Agora, senhora líder do bolão, do show de bola. Como é que tá o bolão aí, me conta. Tá em primeiro lugar, né, o E.T.? Pois é, estou mais líder do que nunca, eu e furacão. Vamos dar uma olhada nos resultados, E.T.? Você tá manipulando, né? Não, estou manipulando, apenas sou boa. Você deve entrar no sistema à noite, ali. Vamos lá, esses foram os palpites do Mauro, que não acertou nada, né? Ele acertou o quê? Um ponto, campeão, só, nisso, atleta. Agora é o E.T.? Vamos lá. Próximo, eu. Tá querendo? Veja bem. Dois pontos, no caso, aqui, né, seu Guilherme de Paula? Quando acerto pra cá. Não acertei quem ia perder, quem ia ganhar? Sim. Discutimos depois da reunião, ok? E.T.? Não, tem treta aí, tem treta. E.T., não acertou, não acertou aqui também, né? Eu nem participo muito, tem treta. Um ponto do Atlético Chapecoense acertou o ganhador. Tem treta, isso aí tem treta. E o Guilherme de Paula, com essa foto aqui, sem comentários, olha, dois pontinhos, né? Porque ele acertou ali, é o ganhador de São Paulo, e o ganhador do Atlético também. Vamos ver o nosso estagiário. Um ponto também, né? Também apostou no Furacão como vencedor. Cadê o nosso ranking, classificação? Kelly, líder absoluta, quatro pontos. Que eu, na minha humilde opinião, são cinco pontos. Guilherme de Paula, dois pontos. Mauro Miller, E.T., o nosso estagiário. Um pontinho, amanhã tem mais. A gente já deu os nossos palpites, inclusive, pro jogo de hoje, E.T. Isso aí tem treta, isso aí tem manipulação. Isso aí tem manipulação de resultado. Eu nem vou discutir contigo. Eu não vou discutir contigo.